E agora o futebol, campeonato estadual. Daqui a pouco, 8h30, Sergipe e Falcom fazem o primeiro jogo da final da competição. Entre as equipes, a expectativa é grande. Sergipe e Falcom já se enfrentaram duas vezes neste campeonato sergipano. O primeiro confronto foi na abertura do estadual. Vitória do Japão por 2x1. No segundo, já na sexta rodada, deu carcará, 1x0. Menos de um mês se passou desde então, mas é possível dizer que muita coisa mudou nas duas equipes. Elas evoluíram, cresceram na competição e a final promete. Vai ser um jogo difícil e esperemos que o bem jogado, ter um bom plano de jogo, uma boa estratégia. E lá no finalzinho, se isso nos beneficiar de algum jeito, o melhor. Mas o que temos que concentrar é no jogo jogado e estar preparados para 180 minutos de um jogo que exigirá, com certeza, muito de nós. Fazer uma final agora para o Falcom, depois dessa campanha toda, de ter conquistado já algumas coisas para o clube bem importante, vai ser muito importante para nós dentro de campo. Os atletas, ser campeão, faz uma diferença na carreira de cada um muito grande. Sabemos da importância do jogo, da dificuldade, sabemos que vamos enfrentar um time multicampeão, mas estamos muito convictos daquilo que plantamos aqui desde lá atrás. O Centenário Sergipe é o detentor do maior número de títulos estaduais. Enquanto isso, o recém-criado Falcom está disputando apenas o primeiro sergipano de sua história. Times com idades e histórias bem diferentes. Tenho certeza que a gente chegou forte, chegou bem preparado. E eu tenho certeza que nós vamos em busca desse título para dar mais alegria ainda ao torcedor. A expectativa é sempre as melhores possíveis, desde o primeiro jogador até o último. Todo mundo que está envolvido no trabalho é sempre vencer e vencer bem.